Olá, gente querida do Coração Verde Amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. E queremos saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil, do mundo, você assiste o Jornal Foco do Brasil. É muito bom, conte para a gente de norte a sul, leste a oeste do Brasil ou então do mundo. E também deixe o seu comentário, a sua opinião, a sua participação, inclusive no chat ao vivo. E veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Nesta terça-feira, dia 26, o presidente Jair Bolsonaro foi à Boa Vista, Roraima. O primeiro compromisso do dia, a averiguação da Operação Acolhida. O próprio presidente Jair Bolsonaro publicou imagens emocionantes e legendou a averiguação da Operação Acolhida, a situação do Estado com os impactos dos refugiados e medidas tomadas para acolhimento de nossos irmãos venezuelanos que fogem da ditadura socialista de Nicolás Maduro, apoiada pelo ex-presidiário petista. Foi o comentário do presidente Jair Bolsonaro. Um dos ministros que acompanharam o presidente foi o ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele foi aí e comentou, verificou de perto e inocu a situação. É sempre emocionante visitar as instalações da Operação Acolhida em Boa Vista, Roraima. O empenho do governo do presidente Jair Bolsonaro em trazer alguma cidadania e alegria ao sofrido povo venezuelano contagia a todos nós, disse o ministro. Acompanhando também, o presidente esteve do ministro João Roma, cidadania. Além do ex-senador Magno Malta e ele, o presidente Bolsonaro, fez uma transmissão, gente, aí do local. O presidente Bolsonaro, então, comentou sobre a situação do povo venezuelano, fez críticas à esquerda, à Venezuela, à Lula. A Lula pelo apoio que ele deu às ditaduras venezuelanas, né, enquanto foi presidente do Brasil. As escolhas erradas levam a isso. É, ter um pouquinho de mais idade, acompanha. Você vê como o presidente brasileiro do passado ia na Venezuela fazer campanha, o Chaves e o Maduro. Era aquele pessoal do Foro de São Paulo. É sempre enganando o povo, dizendo, olha, eu vou dar o melhor pra você, eu vou fazer isso de bom pra você. O outro é um malvadão. Conduzindo as pessoas, induzindo a ir pra esquerda, se associar ao socialismo, que tem aquele discurso maravilhoso, mas que na prática é completamente diferente. E vira a imagem ali fora, peço que acompanhe, daqui a pouco vão ter mais, a quantidade de crianças que está aqui. Nós não queremos isso para os nossos filhos. E a gente tem que procurar aprender com o erro dos outros. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil agora. A gente não quer isso que está acontecendo na Venezuela. A gente não quer que nossos filhos, que estão meninos há 16 anos, que o filho já fuja do nosso país. Como ela disse, é que ela fugiu da folha. E não tem o que comer na Venezuela. O general tem quantas pessoas total aqui, mais ou menos? São todos os abrigos, 10 mil, mais de 10 mil. Quantas crianças são? Praticamente a metade são crianças. Esse abrigo aqui tem 10 mil venezuelanos, metade são crianças. Todos os abrigos. Nesse aqui tem 910, a metade são crianças. Aqui, 910 pessoas, metade são crianças. Outra metade, 25% são homens e mulheres. Outra metade são homens e mulheres. Tem muita grávida aqui também? São 36. 36 grávida. É bom nascer, porque o seu filho nasceu no Brasil, né? Sim. É nós aqui no Brasil, saber o que está acontecendo, para que o Brasil não enxergue a situação. Porque aqui a gente não vai ter para onde ir. A Venezuela tem aqui, onde vive. Olha, o problema é que, ou, sem citar aqui o nome, outros países, nós temos 10 países que fazem vício do Brasil, algum outro país mais ao sul está passando. Será que teremos uma operação colhida mais ao sul também? Você quer isso para o Brasil? O que você tem que fazer para o Brasil enxergar a situação que chegou a Venezuela? A palavra fácil está sempre aí fora. Nós optamos pela verdade, deem lá de trás. E temos falado muito numa passagem bíblica. Com falta de conhecimento, meu povo pereceu. Com falta de conhecimento, nós não podemos sofrer. Isso foi o pior. É, está aí, gente. A situação do povo venezuelano sendo retratada neste ambiente brasileiro. Qual país que já foi um dos mais ricos do mundo, com uma riqueza inimaginável em petróleo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Enfim, uma superpotência em qualidade de vida, renda per capita, PIB. E olha só o que virou. A Venezuela. Graças à incompetência, à corrupção, à ditadura. Enfim, as forças da esquerda, como disse o presidente Bolsonaro, com Hugo Chávez, com Maduro. E qual é a esperança de futuro para um país como este? A única alternativa é vazar, fugir. E é o que esse povo aí, nem todo mundo consegue, mas esses estão chegando ao Brasil. Aliás, em todo o nosso país temos visto a presença de venezuelanos com cartazes, às vezes em uma esquina, nas cidades grandes ou pequenas, pedindo ajuda. Sou da Venezuela, preciso de alimento, preciso de passagem, enfim, porque alguns estão se deslocando o Brasil afora. Tem um estilo de vida um pouco diferente, talvez não se acostumam em um lugar ou outro, mas de toda forma, a acolhida ao povo venezuelano, não é só neste local em Boa Vista ou na fronteira, mas já no Brasil todo. E nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro, também em Boa Vista, participou do culto em comemoração aos 106 anos da Igreja Assembleia de Deus. Quando a gente quer alguma coisa, tem fé, se dedica, se empenha, se faz com o coração, você atinge o seu objetivo. Todos nós aqui somos iguais. Não há nenhuma diferença entre nós e entre aqueles nossos irmãos, que eu estive agora na comunidade Frechal, na Raposa Serra do Sol. Estávamos à beira do socialismo, do comunismo. Quem não sabe o que é isso e duvida, está aqui do lado de vocês, Venezuela. Um país riquíssimo em petróleo e ouro. Uma das maiores economias da América do Sul. Olhe onde eles estão agora. E por que estão dessa forma? Pelas escolhas. Foram no conto fácil do candidato que ia resolver os problemas de todo mundo. Que não ia ter sofrimento, ia dividir renda. Todos seriam iguais, na alegria e na bonança. Olhe onde chegaram. Muitos governadores e prefeitos fecharam a igreja. Em nome da vida. Quem são eles? Que conhecimento de medicina eles têm? Não tinham conhecimento nenhum. Não tinham comprovação científica nenhuma. E muitas pessoas apoiaram. Não vamos todos aqui falar que somos inocentes. Muitos apoiaram. e tem temos uma história que está aí. Caçação da chapa Bolsonaro-Morão. Vocês sabem qual é a acusação? As minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal Supereleitoral. Não tem nenhuma acusação de corrupção, enriquecimento ilícito, nada. A acusação é fake news. Eu menti durante a campanha. Se eu tivesse mentido contra aquele candidato do PT, eu teria que falar que o candidato do PT defende a família. Eu estaria mentindo. O candidato do PT é contra o aborto. Eu estaria mentindo. O candidato do PT é contra a liberação das drogas. Eu estaria mentindo. Que ponto chegou o ser humano quando chega no local o rei parece que vai morar na barriga dele e ele não deve satisfação a ninguém. E o que eu mais peço a Deus é lá na frente. quando entregar passar faixa presencial para alguém ter um país bem melhor daquele que recebia lá na frente lá na frente bem melhor do que aquele que recebia em janeiro de 2019. O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar nesta terça, dia 26 as duas ações do PT que pedem a cassação do mandato do presidente Jair Bolsonaro e também do vice Hamilton Mourão. A acusação é de abuso de poder econômico. Isso mesmo. O PT acusa a chapa Bolsonaro Mourão de ter cometido abuso de poder econômico em 2018. Você acha que foi isso mesmo que aconteceu? Também de uso indevido dos meios de comunicação na campanha eleitoral de 2018. e eles dizem que houve disparo de mensagens em massa contendo notícias falsas contra o então candidato do PT à presidência Fernando Haddad. Será que foi isso mesmo que fez Haddad perder a eleição para Bolsonaro em 2018? O julgamento pode se estender aí até de repente quinta, sexta, a gente não sabe, enfim, mas a tendência é que não haja condenação porque há falta de provas. Em março deste ano duas ações muito semelhantes apresentadas então pelo PDT foram julgadas improcedentes pelos mesmos motivos, falta de provas. Em todos os processos nunca foi apresentado um exemplo de crime ou de envio em massa de fake news nem identificado os pagamentos de empresários por esses serviços em favor de Bolsonaro em 2018. Mas tem gente prevendo até surpresa, hein? No julgamento aí por alguns integrantes colegiado que está frente ao julgamento. Então há a possibilidade de ter alguma surpresa. Temos visto que no Brasil de fato tudo, tudo pode acontecer ainda mais se for contra Bolsonaro presidente do Brasil. Se for para atrapalhar o presidente nada é surpresa. Bom, se teve abuso de poder econômico é preciso checar então quanto as duas principais campanhas gastaram em 2018. Derrotado no segundo turno da eleição presidencial naquele ano, o petista Fernando Haddad informou à justiça que gastou pelo menos 15 vezes mais do que Jair Bolsonaro na campanha eleitoral. Segundo dados inclusive disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral, A campanha de Fernando Haddad eles informaram isso gastou R$ 37.503.104 R$ 37.503.104 R$ 0,50 Bolsonaro gastou conforme ele informou à justiça R$ 2.456.215 ou seja PT gastou R$ 35.000.000 pelo menos a mais que Bolsonaro no entanto foi o PT que entrou com o processo contra Bolsonaro alguém explica isso? Depois de ter passado quase dois meses no México vimos repercutindo o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes o Zé Trovão repercutindo que ele decidiu comparecer e compareceu nesta terça-feira dia 26 à Polícia Federal a informação foi confirmada por seus advogados de acordo com os defensores de Zé Trovão ele se entregou de forma espontânea à Polícia Federal em Joinville Santa Catarina onde mora o caminhoneiro que ajudou na organização na divulgação dos atos democráticos de 7 de setembro em defesa da democracia e do presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma ordem de prisão expedida pela justiça no comunicado à imprensa os advogados do caminhoneiro Zé Trovão afirmam que ele está ao dispor à disposição da justiça para provar sua inocência a construção civil é um dos setores que mais crescem em 2021 gente dados do IBGE mostram que o PIB setorial aumentou 5,8% nos 12 meses encerrados em junho e segundo o levantamento divulgado agora pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção a expansão no acumulado de 2021 gente deve ser de 5% é a maior em 10 anos os empresários de acordo com a sondagem permanecem confiantes e tem expectativas positivas para a atividade novos empreendimentos compra de insumos e contratações o que sugere que o mercado de trabalho no setor continuará em expansão nos próximos meses desde o começo do ano a construção civil criou 238 mil oportunidades de trabalho com carteira assinada segundo o novo Caged o que elevou em 10,5% o número de empregados sormais no setor esse é o segundo maior crescimento proporcional entre os setores de atividade econômica atrás apenas da agropecuária dois segmentos dois segmentos tem se destacado na geração de empregos formais a construção de edifícios e os serviços especializados para construção como demolição preparação de terreno obras de acabamento e instalações elétricas e hidráulicas juntos eles respondem por três em cada quatro novos empregos do setor em 2021 segundo o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Luiz França o mercado imobiliário residencial está bem aquecido o programa Casa Verde Amarela do governo Bolsonaro que é focado na população de baixa renda vem se mostrando resiliente a crise e para as outras faixas há um desejo de imóveis maiores com configurações diferenciadas disse ele um dos fatores que está estimulando o bom momento na construção civil é o bom desempenho do financiamento imobiliário a demanda por crédito imobiliário deverá continuar forte mesmo diante dos aumentos inclusive na taxa básica de juros a Selic inclusive em análise agora pelo Banco Central essa taxa que serve de referência o governo federal por meio do Ministério do Meio Ambiente criou criou o programa nacional de resgate de fauna silvestre é o resgate mais a intenção é resgatar animais silvestres em situação de risco e de vulnerabilidade e fornecer atendimento e assistência para viverem seguros em seus habitats o atendimento emergencial desses animais será feito por médico veterinário depois eles devem ser reintegrados ao seu habitat natural o programa é coordenado pela Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente que vai buscar parcerias com outros órgãos governamentais o setor privado e a sociedade civil além do atendimento aos animais o programa Resgate Mais pretende diminuir a perda de biodiversidade decorrente de causas naturais extremas ou acidentes ambientais causados por ação humana outro objetivo é orientar as equipes a dar destinação adequada aos animais atendidos em operações de resgate e assistência uma das iniciativas do programa é o primeiro hospital veterinário de campanha para tratar animais atingidos por incêndios no Pantanal e por atropelamentos na BR-262 no Mato Grosso do Sul o hospital fica instalado em Corumbá o programa será implementado nos seis biomas do país Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica Pampa e Pantanal e quem esteve em ação agora nesse programa foi a primeira dama Michele Bolsonaro uma entusiasta da proteção de animais ela postou em suas redes sociais hoje acompanhei nossa querida ministra Tereza Cristina no lançamento do programa nacional de resgate de fauna silvestre e resgate mais que tem como objetivo o resgate atendimento e assistência aos animais silvestres em situação de risco no bioma Pantanal programa coordenado pela Secretaria de Biodiversidade do MMA e conta com parcerias com outros órgãos governamentais setor privado e sociedade civil por meio da ação de voluntários de forma a unir esforços para alcançar seus objetivos Parabenizo o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul pelo trabalho realizado no resgate dos nossos animais silvestres comentou a primeira dama com muita controvérsia incluindo uma briga entre o presidente da CPI Omar Aziz e o relator Renan Calheiros nos últimos dias a CPI da pandemia no Senado chega ao fim com a votação do relatório e o relator da comissão parlamentar de inquérito da pandemia do Senado Renan Calheiros incluiu nesta terça-feira dia 26 até o senador Luiz Carlos Reins na lista de sugestão de indiciamentos feita pelo colegiado a decisão atendeu a um pedido de outro senador o oposicionista Alessandro Vieira que acusou o colega de comissão o Reins de disseminação de notícias falsas já o senador Jorginho Melo sugeriu que o nome do relator da CPI da Covid-19 Renan Calheiros também esteja na lista de indiciados na lista que ele Renan propôs houve até questionamento inclusive nas redes sociais sobre essa questão envolvendo Reins como que Renan com todas as investigações que tem o passado enfim consegue recomendar o indiciamento de um cidadão senador que tem ficha limpa como Reins alguém disse a declaração do senador Jorginho que ficou furioso com essa questão de Reins e por isso sugeriu que Renan Calheiros também fosse indiciado sugeriu deu a sugestão de indiciamento de Renan ocorreu após o senador Luiz Carlos Reins ter o seu nome acrescentado na lista de investigados pelo senador Alagoano o dia foi mais uma vez repleto de polêmicas provocações o resultado bem pouco se tem a falar porque o resultado é justamente o esperado desde o princípio o dia então foi de tensão máxima no palco da CPI muito bem chegamos ao final desta edição do jornal foco do Brasil gratidão pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família o que Deus abençoe o que Deus abençoe